Já passou um mês, mas nada que muda Te dá o conselho que ninguém quer dar Não sabe, não tem tanto medo de perder Mas a minha acabou mais Quero um futuro que não pode já E sem futuro, amor não tem lugar Não tem lugar Já tentei Vou ter que mudar por maneira de ser De ser Engravoi, mas hora de voica Gostou, vamos desabimar o mestre Acabou já pra trás e vou hoje Vou saber matar de ver Vou pôr de brasão, vou pôr de brasão Vou saber manter o cheio Mas faze um esforço Vou saber, mano, a fundo é bom, é um homem bom Com alegria e bondade Não sei 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 Vou pôr de braçam, vou sabi-me que eu te amo Mas faze-me o esforçou Oh, 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 oh Oh, 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 oh